Eu vou fazer uma história... Uuuuh! Adoro! Tô amando, achando a coisa mais chique. O nosso presidente, com certeza, Jair Bolsonaro. Olha, Carlinhos Bild, sou uma pessoa pública, uma celebridade. Afrogo, você é o cara. E você vai estar sentado aqui nessas cadeiras, porque aqui já se passaram vários presidentes, várias primeiras damas de país e vários governadores, primeiras damas de Estado, político em geral, enfim, tudo. Você, Bolsonaro, você é o cara. E, ó, adoro o seu abuso e acho que o Brasil tem que ter um presidente igual você. Que você dá conta do recado e você sabe enfrentar as pessoas. Você não tem segredo com você. Uuuuh! Foi!